Bom dia pessoal, bom dia! Boa sexta-feira pra todo mundo aí no Brasil. Aqui quem tá falando é o Jair José Pereira, do Diário de Bordo de um Caminhoneiro. Estou morando na Suíça. Estou aqui, vou fazer um trajetozinho aqui que... Chama-se Le Mansur Lausanne. Estou indo lá pra Brille, Criciê e Ranon. Só tô fazendo um teste, não tem nada pra falar não galera, só tô fazendo um testezinho. Limpei o para-brisa, estou fazendo uma gravação em 4K, altíssima definição, com a GoPro Hero 5. Fixada no para-brisa do carro. Um detalhe, que a GoPro, nesse modo de 4K, ela só expande o vídeo em Super View. Ou seja, fica esse formato de canoa, olho de peixe mais conhecido. Ela não tem opção de você colocar ela em modo mais reto. Porque a GoPro, ela tem vários modos do campo de visão, chama-se campo de visão isso aí. Então, quando você coloca uma resolução menor, ele te dá a opção de você colocar ela ali em... O campo de visão médio, largo e linear. E já com o método de 4K em 30 frames, ele capta mais detalhes e tudo. Só que ele tem só esse método aí, que é o Super View. A GoPro Hero 5 é a minha primeira, eu nunca tive GoPro, ainda aprendo a mexer com ela. E ela, nesse modo de ouvir, ela pega um pouquinho do capu do carro ali. Eu não acho muito legal, eu sempre tento tirar o máximo, mas aí ela fica muito inclinada. Eu teria que colocar ela em cima do teto, alguma coisa assim. Mas, pra mim, colocar ela em cima do teto, eu teria que ter um microfone, né? Aqui, de lapela, alguma coisa. E tem um adaptador. Mas ela é um pouco diferente da GoPro Hero 4 e a GoPro Hero 3. Que são câmeras do mesmo segmento, só que com umas adaptações melhores, né? Porque as outras GoPros não eram uma prova d'água. Tinha que ter uma casezinha pra proteger e tal. E essa é a prova d'água. A GoPro Hero 5. E ainda aprendendo a mexer com ela, porque tem alguns betons, som, estéreo, som com vento, estabilização. Mas já dá pra enganar um pouco, que nem diz o outro. E essa gravação, ela tá em 4K. Ela consome muito mais dados, né? Ela fica em alta resolução. Mas a olho nu, assim... Nossa, é muito difícil você perceber essa mudança. Não sei o que você coloca aí numa televisão, cento e poucas polegadas, alta definição. Aquelas LG que você vê no shopping, sabe? Aquelas coisas muito top, né? Aí você consegue ver a qualidade em 4K. Mas uma televisão normal, Full HD, você não consegue nem definir a olho nu no 4K. Mas ele fica uma imagem muito boa. Fica uma qualidade de imagem excepcional. Ainda mais você gravando, tipo, de sol, assim, bem caprichado. E... É uma das melhores câmeras compactas, né? Do mercado aí. Que tem, você pode ver. Tem outras também da Sony, tem... Mas a GoPro é líder, né? Nesse segmento aí de campo. Sabendo que você pode fazer imagens, né? Cinematográficas dentro de um... Um negocinho de tamanho numa caixa de fósforo, né? É incrível a tecnologia. Muito bom. E a GoPro, ela espaceia os vídeos, né? Às vezes você tem... Vai gravando. Quando você tá gravando em... Em 1920. Que é uma resolução um pouco abaixo do 4K. Ele espaceia. Você grava, tipo, 17 minutos. Ela dá um... Corta o vídeo e começa a regravar de volta. Eu, no começo, achava estranho. Porque eu queria, tipo, gravar contínuo. E a... Aí liguei e entrei em contato com a... A assessoria da GoPro. Muito por sinal. Eles são muito, muito... Ágeis e... Nossa, explicam muito bem. Atenderam muito rápido. E deram uma explicação muito clara. De código. Ele falou que é o seguinte. Às vezes a pessoa tem um cartão de memória. Pode haver alguma... Corromper algum tipo de vídeo. Algum problema que possa dar técnico na gravação. E pra você não perder todos os dados. Ela vai cortando. Ela filma 15 minutos e... PAM! Só que depois você tem que fazer a tal da edição, né? Emendar os vídeos, no caso. Se for fazer isso. Que é o que eu vou fazer hoje com a gravação em 4K. Mas até então. Já faz alguns meses que eu tô com ela. Tô gostando. A GoPro. E... Tem infinidade de acessórios que você pode comprar. Tem... É muito legal. Dá pra fazer muitas... Tirar fotos. Editar fotos, vídeos. É bem bacana. Agora aqui já estamos bem na entradinha da cidadezinha de Romanela. Mas é pra... Olha lá onde fui. Ao sentido ao contrário que eu tô indo. Olha o trenzinho aqui local, né? Indo por aqui. Hoje tá... Hoje é dia 26, né? 26 ou 24. Então acho que é isso. Sexta-feira é dia 20. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário. 26. 26 de maio de 2017. Eu lipei o vidro aí que tava. Tinha umas sujeirinhas aí. Vamos ver se não vai aparecer muito. Eu passei um lipa-vidro aí. Tinha dois pinguinhos. Três pinguinhos pretos ali nos últimos vídeos. Tava me incomodando, viu? Mas agora acho que saiu. Sexta-feira. Ontem foi feriado aqui na Suíça. Pelo menos no cantão que eu moro aqui. No cantão de vô. E... Cada cantão rege suas próprias leis aí. Diferente um pouco. Ontem foi feriado. Quinta-feira. Ontem foi sexta-feira também. Mas a maioria trocou de ontem pra hoje. Então tá bem paradão a cidade hoje. Tava temperatura agradável de 16 graus agora. São nove e dois da manhã. Estão cinco horas a mais aqui no Brasil. Né? O horário de verão aqui também na Suíça tem. Então cinco horas a mais. Até, inclusive, peço a alguns companheiros aí do Facebook, do YouTube. Às vezes mandam mensagem pra mim. Eles mandam mensagem meia-noite aí no Brasil. Nove horas aí. Achando que aqui também é nove horas. E na verdade é às vezes três, quatro horas da manhã. Onde eu estou dormindo. Passa essas florzinhas vermelhas aí. E é pavô, viu? Chama-se pavô. Muito bonitinho. Dá por tudo aí. E é feito de plantação disso também. É utilizada essa sementinha. Uma sementinha bem pretinha, pequenininha. Pra alimentação em algumas coisas. Tá. Voltando lá. Então tem um horário aí de cinco mais, cinco horas a mais aqui no Brasil. Temperatura de 16 graus, mas com uma sensação térmica assim, uns 22, por aí mais ou menos. Que a gente tá no hemisfério norte. As sensações térmicas são diferentes. Há um pouco diferencial. Nem sempre o frio é o que... A temperatura que corresponde ao mesmo frio que no Brasil. Aí você fala, ah, mas é um grau é um grau. Sim, é óbvio. Mas eu digo, as sensações. As sensações térmicas são diferentes. Então, é o que você sente. Tá 16 graus, mas você parece assim, é mais quente. A sensação, sei lá, é assim. Então, fazendo só um testezinho aí pra vocês. Hoje não tem muita coisa pra falar. Na verdade, esses vídeos meus é um diário. É uma coisa da minha pessoa. Não é um tutorial querendo ensinar, ou explicar, ou criar alguma coisa assim. É um blog, é um vlog, não sei como é que... Nem sei o que é isso que fala vlog, vlog. É uma coisa minha. É o meu dia a dia. Então, tem gente que se desagrada. Ah, mas eu gostava dos seus vídeos quando era antigamente, quando era com o caminhão. Vai lá. Mas mudou, a minha vida mudou. Automaticamente os vídeos mudaram. A princípio, é isso. É o meu diário. É o meu dia a dia. Diário de bordo de um caminhoneiro. Eu sou caminhoneiro. A minha profissão é caminhoneiro. Tá na minha carteira que eu sou caminhoneiro. Agora... Ah, muda o nome do canal. Não, porque eu sou caminhoneiro. Eu só não tô trabalhando agora, no momento. Por enquanto, eu não tô trabalhando. Talvez, mais tarde, eu vá trabalhar. Por isso, eu não mudo. Então, é... Agrada as umas e desagrada as outras. Que nem diz o outro que tu falou ali, né? Não se pode agradar a gregos e troianos. É o meu diário. É uma coisa do meu dia a dia. O que eu passo, onde eu vou, o que eu faço. Vou no mercado, faço isso, faço aquilo. Cozinho. Alguma coisa que eu vejo diferente. Quando eu ver algum caminhão bonito, eu vou lá e filmo. Mostro pra vocês. E, sává, é por aí mesmo. Agora, eu não tenho obrigação de... De, assim, tipo, fazer um tutorial, ensinar. Vou fazer isso, fazer aquilo. Não, é... O meu dia a dia, as coisas que acontecem comigo. E que eu vou passando aqui. Só isso. Às vezes, pra uns, tem servido. Principalmente pra quem já veio aqui na Suíça. Vem me conhecer. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Edmundo, lá de Genebra. É um motorista da Espanha. E tô acertando com ele pra passar um dia lá com ele lá. Filmar o que ele faz lá com o caminhão dele. Parece que ele puxa material pra obra, essas coisas. Pra acertar lá. Pra nós fazer uma rotina no dia dele lá. Então, hoje em dia, a minha vida, por enquanto, tá assim, ó. Tô descansando, tô na paz, tô na boa. E vou... Dar um tempo, né? Trabalhei bastante. Vivi um pouco. Curti um pouco a vida que eu não curti. Não me canso de fazer isso no vídeo. Eu lamento se não agrada a todo mundo. As pessoas têm a opção de não assistir. Têm a opção de... Quiser mudar. Achar outros canais. O bom do YouTube é isso, né? Você tem a livre liberdade de você fazer o que você quer. Sair. Procurar outro canal. Você não tá preso só naquilo, né? E... Tem essa opção. Não há necessidade de você ficar xingando. Resmugando. Ficando brabo. Simplesmente não assiste mais. Eu gostaria que assistisse. Que desse joinha. Que comentasse e tudo. Mas essa pessoa tem um livre arbítrio de sair. E... É o meu diário. Quem assiste o meu canal sabe que é coisa do meu dia a dia. É coisa que eu faço no dia a dia. Tá bom? Vou parar aqui no mercado. Vou comprar um pãozinho. Porque... Eu faço pão em casa normalmente. Mas... Acabou. E eu tô com preguiça de fazer agora. Então eu vou comprar aqui o pão. Vou estacionar aqui. E depois... Tem que pôr uma moedinha ali da... Naquela caixinha lá. Que vocês estão vendo lá que tá escrito 42. Pra não levar muito. Beleza galerinha? Então dá um joinha no vídeo aí. Se você tem uma televisão boa. Televisão de alta definição aí. Joga na 4K. Se a pessoa achar que a resolução tá ruim. Ali no cantinho da tela no YouTube tem uma... É que tem muita gente que não conhece. Tem gente que conhece. Mas tem muita gente que não conhece. Nossa. Caiu tudo limpa-vida aqui dentro. Deixei aberto aqui. Fazer o quê? Como é que foi abrir? Então isso aqui. Tô novinho. Ainda bem que eu tô com os papéis aqui. Não consegui limpar um pouco. Então se você tá no YouTube aí. Conhece. Sabe? Vai naquela rodinha ali. Parece uma engrenagemzinha ali embaixo. Na tela. Você pega ali e coloca... Muda a resolução. Porque quanto mais alta a resolução. Melhor tem que ser a tua internet. Senão ela fica travando. Entendeu? Fica travando. Deixa o cara sair ali. Eu vou botar mais... Alinhar a minha. Olha o meu carro aqui. Ela fica travando a internet. Quanto mais alta a resolução. Mais... É... Melhor tem que ser a internet. Então se você tem uma internet fraca. Você coloca ela ali na resolução baixa. 720. 480. Porque daí o vídeo corre fluido. Agora se você tá com uma internet bem alta. Você coloca no... A internet ali no mil... É... 14.040. É... 1440, né? Que é a alta resolução. Caso contrário. Você põe na resolução baixa. Tá bom? Um abraço, galera. Tudo de bom.